Há 100 anos, um dos meus livros prediletos era publicado pela autora que seria conhecida como a Rainha do Crime. De quem eu tô falando? Agatha Christie. E o livro é O Homem do Terno Marrom, que faz 100 anos em 2024. É sobre esse livro e sobre algumas curiosidades da autora que eu converso aqui com vocês. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem as redes sociais com conteúdos diferentes que eu espero que vocês gostem. Vamos de Homem do Terno Marrom? Agatha Christie nasce em 1890 e começa a escrever, tem seu primeiro livro publicado 30 anos depois, em 1920. E aí, nesse começo de carreira, ela é um pouquinho diferente do que a gente vai ver, como típico da Agatha Christie, aqueles livros de mistério. E aí é que se encaixa O Homem do Terno Marrom. Esse pode ser o quarto livro dela, ou um pouquinho mais. Os números, eles são um tanto flutuantes. Alguns lugares dizem que ela escreveu mais de 80 livros, eu diria que ela escreveu mais de 90, uns 93 livros, 17 peças de teatro, dentre elas uma que é recordista de apresentações, The Mousetrap. E ela, ela vai amealhando recordes, né? Ela também é a escritora que mais vendeu no mundo, já tá na casa dos 4 bilhões de livros vendidos. Eu acho que é algo assim. Pois é, a Agatha Christie, ela é esse fenômeno da literatura, da literatura policial. E ela comentou que no começo da carreira é difícil pra qualquer um, e foi pra ela também, estabelecer um estilo, uma forma toda peculiar de escrever. E aqui se encaixa O Homem do Terno Marrom. Nesse momento aqui, ela ainda não tinha publicado O Assassinato de Roger Ackroyd, que foi o boom da Agatha Christie, né? Quando ela sai de ser uma escritora mais local pra ganhar o mundo e o sucesso. E as listas de bestsellers. Ela, até aqui, ainda tá trabalhando esse estilo que vai ser tão peculiar a ela. E o que acontece no Homem do Terno Marrom, e que eu adoro, ela coloca romance misturado com o mistério. E é isso que me chamou muito a atenção. Eu li esse livro quando eu era adolescente, eu vou mostrar aqui pra vocês a capa que eu consegui encontrar na internet desse primeiro livro que eu li. E fui relê-lo muitos anos depois, com essa capinha aqui que tá no meu Kindle, não satisfeita. Eu li em inglês também, que é a mesma capinha. Só muda o título pro inglês. Porque eu era apaixonada por essa história. Tenho que reconhecer e me dei de presente no centenário do livro, essa nova edição da Harper Collins, muito bonita, de capa dura, e que traz a minha história predileta da Agatha Christie. É que sai do comum, né? Do estilão Agatha Christie, e que me agrada tanto. Mais números, números bem imprecisos sobre a Agatha Christie. A gente tem 40 livros onde o Poirot, Hercule Poirot, é o investigador da história. E nós temos 14, ao que parece, com a Miss Marple, que é a minha preferida. Ela tem um número menor, infelizmente. Eu gosto muito do estilo dela. Sabe que no meu novo livro, num dos momentos, a personagem principal vai incorporar uma Miss Marple e dar uns palpites num crime que acontece? Pois é! Porque eu gosto da forma como a Miss Marple vai desvendando os crimes. Eu gosto muito desse estilo da Agatha Christie, de forma geral, né? Você não tem aquele sangue espirrando, uma coisa muito terrível, mas você tem a natureza humana sendo investigada. E a Miss Marple vai muito pra esse lado, né? Tricotando as suas coisinhas e observando a natureza humana que a cerca. E eu acho isso muito legal. Bom, vamos ao Homem do Terno Marrom, falar um pouquinho mais dele. Por que eu gosto tanto desse livro? Eu já dei um spoiler. Tem romance. E foge dessa característica dela. O que é que é essa história? A gente tem a Annie Bedfield, uma garota cujo pai faleceu. O pai que era arqueólogo, eu não lembro exatamente. Ele era um cientista, de grande destaque na área dele, com descobertas incríveis. Porém, acho que essas pessoas muito geniais não têm o pé muito fincado no chão e deixa a filha, que só tinha ele, com 87 libras no bolso como herança. Todos os bens dele se resumem a essas 87 libras, que é um número um tanto desesperador. Ela não tem onde morar, ela não tem com quem ficar. Tem 87 libras pra se virar numa época, veja. Ele tem 100 anos, esse livro. A história remonta ao começo do século passado. Foi publicada em 1924. Ou seja, um momento onde as mulheres ainda estavam tanto presas a casamentos ou a ser sustentada pelo pai, etc. Então, você tem esse contexto que dá um certo desespero pra Annie, né? O que ela vai fazer ali da vida dela? Mas, sabe que não dá esse desespero, não. Ela tem uma sede de liberdade, de aventura. No primeiro momento, se não me engano, ela vai morar de favor em Londres, com os parentes. Não dá certo. E você pode descobrir lendo. Você vai descobrir rapidinho como é que não dá certo, né? Uma questão meio de ciúmes do casal aí que a recebe pra morar e tal. Então, ela resolve procurar emprego. Nenhum que ela sai pra procurar o emprego, acontece algo muito diferente numa estação de metrô. Ela tá sozinha na plataforma e, de repente, um homem passa por ela. Quando ele passa por ela, ela acende um cheiro de naftalina muito forte. Ela que tá ali pensando na vida, na morte da bezerra, sei lá. Esse homem passa por ela e ela fala, nossa, que cheirão de naftalina. Hoje em dia, a gente nem sabe muito bem o que é naftalina, mas eram umas bolinhas usadas contra o bolor, colocadas nas roupas, nos armários, quando ficavam muito tempo guardadas, pra que elas não embolorassem. Então, tem um cheiro muito típico e ela sente essa brisa de naftalina quando o cara cruza com ela ali naquela plataforma. E, de repente, ela meio que observando o cara, ela vê que ele se desespera com algo que tá acontecendo nas costas dela. Ela tá olhando pro cara da naftalina e ele se desespera com alguém que chegou, com algo que tá acontecendo, mas não dá tempo nem dela se virar, porque ele cai nos trilhos do trem. O metrô vai passar e o cara cai nos trilhos, só que ele é salvo, salvo antes que o trem passasse. Mas ele não sobrevive à queda, alguma coisa acontece nessa queda e ele morre, ele é resgatado dos trilhos antes do trem, morto, uma multidão, porque aí nessa hora começam a chegar. Tinha acabado de passar um trem, então ela ficou sozinha com esse cara, mas as pessoas foram chegando pra um próximo trem, então a plataforma, de repente, já tá lotada e forma esse círculo em volta do cara que foi resgatado dos trilhos. E todo mundo, ai, tem algum médico? De repente, da multidão, surge um médico, um médico estranho. E ela fica assistindo a cena, ela que tá ali, ela que presenciou tudo, ela fica assistindo a cena do médico examinando o cara e já dando um diagnóstico ali. Ai, gente, ele tá morto. Não há mais nada que se possa ser feito, algo assim. E o cara sai. Ela olha a cena toda, imagina isso acontecendo, a bizarrice. Do nada, o cara cai nos trilhos, é resgatado, e o médico vem e já fala que ele tá morto, o médico lá no meio da multidão. E alguma coisa que ele fez ali no procedimento, pareceu muito esquisito pra ela. Além de tudo isso, algum gesto dele foi estranho, ficou aquela coisa irreal. Ela decide tomar um ar, sair, porque aquilo tá perturbando. Ela não consegue seguir. Ela ia fazer uma entrevista de emprego? Ela não quer mais saber da entrevista de emprego, ela quer tomar um ar. Ela sai correndo da plataforma e começa a subir as escadas pra ganhar a rua. Quando ela nota que na frente dela, quem está é o médico. E ele também segue apressado e tira do bolso algo e deixa cair. Ela acaba deixando um papel cair do bolso dela. Ela apanha esse papel e tenta correr atrás do médico. Ei, aqui você deixou cair. Mas o cara sumiu na multidão. Ela para pra olhar o que tá escrito no papel. Até deixei marcadinho aqui. Será que a gente vai conseguir mostrar? Aqui tá. Não sei se vocês conseguiram ver. Mas tem um número e tem um... Castelo que o demordem. Alguma coisa assim. Marcado nesse papel. Então tem letras, tem números marcados nesse papel. E ela fica intrigada com esse mistério. O que isso significa? E o detalhe. O papel cheira a naftalina. E aí ela conclui que o médico, na hora que examinou o cara que caiu nos trilhos, tirou do bolso dele esse papel. Não era do médico. Porque o cheiro era da roupa do outro. Detalhe. O médico usava um terno marrom. E aí vem o título Homem do Terno Marrom. Bom, eu vou parar por aqui. Essas são os primeiros capítulos. A gente vai ver que ela abandona... Abandona esse momento que está órfã e só tem 87 libras pra viver. Ela decide pegar esse dinheiro e investir na investigação dessa ocorrência. Porque não é só isso que acontece. No dia seguinte, uma mulher aparece morta numa casa. E há uma conexão entre essa mulher morta e o cara... E o homem do terno marrom, quer dizer, melhor dizendo, o cara do terno de naftalina lá na estação. Por que que ela consegue entender? Que aquele homem que estava na plataforma e que morreu, ele tinha um horário marcado pra visitar aquela casa exatamente na hora que a moça foi assassinada. Era uma casa que estava pra visitação pública, pra que as pessoas alugassem, comprassem, né? Estava à venda a casa. E é exatamente essa conexão. E tem a ver com esse homem do terno marrom. Ele está presente em todas essas situações. E aí ela fala... Quer saber? Estou lascada mesmo com 87 libras? Eu vou viver minha vida. Eu vou viver uma aventura. Eu vou atrás de solucionar esse mistério. E aí começa. Ela vai embarcar numa... Aqui a gente olha nessa capa da HarperCollins, que tem uma âncora. E você fala, meu, o que que tem a ver nos outros... Ah, é, no outro tinha barco também. No primeiro que era um homem, um homem de terno marrom aparecendo na capa. A âncora tem a ver com o navio que ela vai pegar. Porque esses números levam a um determinado horário de um navio que vai zarpar para a África do Sul. E ela fala... Ah, deixa comigo que eu vou embarcar nesse navio e vou descobrir esse mistério. E aí começa toda a história. Que eletrizante. É muito interessante. E aqui a gente pode voltar para as curiosidades da Agatha Christie. Perguntaram para ela uma vez como ela se inspirava, como ela criava os personagens. E assim, eu já vi frases do tipo... Ah, não tem um momento melhor para pensar em livros do que quando você está lavando a louça, por exemplo. Ou ainda que ela tinha um caderninho onde ela ia sempre anotando. No dia a dia, nessas atividades da vida diária, ela ia anotando inspirações, ideias, personagens que ela visse. E tal e coisa. Outra coisa foi essa pergunta se ela já tinha se inspirado em pessoas reais que ela conhecia para colocar, fazer esses personagens nos seus livros. E foi nesse livro aqui que ela usou pela primeira vez um personagem da vida real que era um ex-professor, chefe do marido dela na época. Era o marido, o primeiro marido dela. Ele falou, ah, me coloca nos seus livros, Agatha. Fico imaginando aqui o diálogo, né? Ah, me coloca num dos personagens. E ela coloca, e se eu não me engano, ela coloca no vilão da história. Ela coloca no vilão da história. Não é o Homem do Terno Marrom. Ela copia os maneirismos dele, a forma como ele falava. Ela incorpora nesse personagem e ela se arrepende de ter feito isso. Imagino que você pede para ir para o livro da Agatha Christie, ela te coloca meio como o cara que é esquisitão da história. É, eu acho, eu acho que eu não ia gostar também, não. Ela nunca mais fez isso. Então, foi o primeiro e foi a primeira e única vez que ela fez isso nos livros dela. Alguns anos depois, acho que dois anos depois, ela vai lançar o assassinato de Roger Arkroyd, que é exatamente a virada da vida dela literária, para o sucesso absoluto que ela vai aí para uma série de livros. E ela some nesse momento. A Agatha Christie desaparece. E foram várias coisas que aconteceram. Tinha esse lançamento acontecendo. O marido dela tinha acabado de comunicar que estava se separando dela. Algo que, gente, para 1926 é forte, viu? Você está casada com um cara e o cara fala, desculpa, vou me separar de você porque eu vou casar com uma pessoa mais jovem. Não falou assim, imagino, mas foi o que aconteceu. E ela desaparece. Outro fato, ela que foi criada muito fortemente pela mãe, com a presença da mãe dela, a mãe falece também. Então, é uma somatória de coisas. E ela desaparece por 11 dias. Mas desaparece mesmo da polícia procurar, de ter forças-tarefas feitas para que tentassem localizar a Agatha Christie, onde está a Agatha Christie. E ela reaparece 11 dias depois, num spa, como se nada tivesse acontecido. E ficam várias questões sobre esse momento da vida dela. Fato é que ela estoura depois disso. Ela vira a rainha do crime, a dama do crime. E cria essa gama gigante, por mais de 90 livros, 17 peças de teatro. E toda essa característica da Agatha Christie, que a gente não vê tanto aqui nesse livro e que eu gosto tanto. Eu adoro esse livro. Ele tem uma... Acho que essa é a fase de amadurecimento da Agatha Christie. E ela retratar amor, paixão. Eu gostei muito dessa combinação. É claro que depois ela tem uma série de outros livros que eu gosto muito. Não foi o primeiro livro que eu li. Nesse eu demorei um pouquinho mais. Era de uma tia minha, que eu li quando eu era adolescente. Eu acho que o primeiro livro que eu li foi Um Gato entre os Pombos e Um Corpo na Biblioteca. Também são muito legais. Depois de um tempo, eu li a testemunha ocular do crime. É a Miss Marple que vai investigar esse crime que acontece na testemunha ocular do crime. Mas ela dá uma terceirizada nessa investigação, porque é uma propriedade. O crime acontece com dois trens se cruzando. E ela não consegue, pela idade avançada, ir até o local do crime. Então, ela pede para uma amiga dela, que ela sabe que é ponta firme, que vai investigar para ela. É muito legal também esse livro. Recentemente, eu comprei esse outro livro. Mais recente. Mas não é lá do começo da carreira. É mais o final da carreira dela. A Noite das Bruxas. Que eu estou louca para ler. Eu sou muito fã da Agatha Christie, pela história dela, pelo impacto dela. E porque ela é uma das responsáveis pela minha paixão pela leitura. Eu me apaixonei por livros graças à Agatha Christie. Graças a esses livros maravilhosos. Graças ao Homem do Terno Marrom, que completou 100 anos agora em 2024. É isso. Eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.